Olá, gente, do meu canal, do nosso canal, é Dinamarra, vamos aqui, gente, quem disse que eu não vendo também produtos da Natura? Vendo também, gente, produtos da Natura. Vou mostrar aqui pra vocês a abertura da campanha ONG. É toda vez que eu faço pedidos na campanha da Natura. É alguns ciclos que eu faço, gente. Então eu vou mostrar pra vocês a abertura da minha caixa. Essa caixa aqui é especial, gente, porque ela é dia dos pais, viu? Vou deixar mostrar pra vocês, dando sempre aquela borrifadinha, né? Porque, enfim, eu já dei a borrifadinha já, quando eu recebi ela, né? Mas eu estou sempre dando aqui pra vocês verem que sempre é importante a gente manter a higiene. Então vamos usar o famoso estilete, ele é muito... gente, ele faz parte, né? Como sempre eu falei, usando a pontinha. Vamos lá. A caixa é bem embaladinha, como o da Avon também, né? Então vamos lá. Vamos ver a novidade. E o que eu gosto da caixinha, sabe? Da Natura, é que você pode usar ela de várias formas depois, né? Porque ela vem igual uma caixinha de presente. Olha que lindo! Eu adoro abrir as caixas. Gente, eu amo abrir caixinhas. Caixas de Natura, de Avon, de remédio. Enfim, vamos lá. Olha, tcharam! Abri! Olha que lindo! Vou mostrar pra vocês de um em um, tá? Olha, gente. Tá vendo? Olha que bonito! Gente, se tiver escuro, vão me desculpando aí. Mas aqui tá de dia. E mesmo assim, ó... Tão vendo? Tem muita novidade. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês de um em um. Esse aqui é o que? É um creme para o corpo, gente, ó. Dá pra ver direitinho, né? Creme para o corpo. Creme para o corpo. Temos sabonete. Gente, foi feito um kit. Um kit... Um kit essencial. Olha o kit essencial. Olha aqui. Legal, né? Deixa eu ver. O essencial. É aquele essencial tradicional, gente. Tão vendo, né? Esse kit aqui, gente. Nossa, eu ainda vou dar o valor pra ele. Mas eu vou vender ele baratinho, que é pra ele sair logo. Então vamos lá. Já mostrei pra vocês o kit, né? Essencial. Vem a amostrazinha dele. Olha aqui. As amostrazinhas. Deixa eu ver o que é mais que temos aqui. Vem mais amostras. Rolons, gente. O rolonzinho assim... Esse rolon aqui é maravilhoso, viu? Ele não marcha a roupa. Tem aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Tanto pra blusa preta como pra branca. Temos shampoos. Shampoo de cliente. Esse shampoos. Ele é ótimo, gente. Tava na promoção, viu? Olha aqui. Colônia. Colônia da Pitanga. Fragancia Pitanga. Olha, gente. Adoro. Sabonete Lê que deu esses cremezinhos pro cabelo. É show de bola. Muito bom. Vem uma bolsinha. Essa bolsinha aqui é do... É do kit. Que é o Dia dos Pais. Essa aqui só pode ser aberta mesmo. Só quando... Quando fazer o kit, né? O cliente. Deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Temos a revista. Mais outro sabonete. Gente, vem muita coisa. Agora, gente. Olha aqui. Vou deixar por último. Mas primeiro deixa eu mostrar aqui a revista. Será que é a revista do ciclo 13? Parece que ela veio recheada de coisa boa. E... Eu acho que é só, gente. Ah, tá. E outra revista. Do Dia dos Pais, ó. Nossa, então tem duas revistas. Pra escolher. Gente, não vou olhar o fundão aí, não, viu? Gente, olha o que eu recebi. As pessoas que mandaram... Que mandasse a primeira... A primeira remessa da Natura ia ganhar uma bolsinha. Eu gosto dessas bolsinhas, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir. Deixa eu levantar aqui. Pronto, gente. Olha aqui. Agora sim, estão me vendo. Vou mostrar a bolsinha. Gente, olha. Vou logo dizendo pra vocês que... O material é muito bom. Olha o tamanho dela. Eu gosto, gente, de andar de ciclo 13. Então, pra colocar coisas aqui dentro, né? Colocar até água. É... Pra ter que achar lá. Nossa. Eu gostei do material, viu? Muito bom esse material. Olha aqui. Olha que linda, né? Muito linda. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha abertura de caixa, tá, gente? Se inscrevam no meu canal pra não dar aquela foca parecida, tá bom? E outra coisa, gente, eu vou falar pra vocês. Vou fazer uma laje orgânica no meu cabelo. E vou trazer o vídeo pra vocês verem passo a passo como é que vai ser, ó. Dá pra ver que meu cabelo deu uma crescida? Meu cabelo deu uma crescida legal, viu, gente? Desde aquele dia lá da lua, nunca mais cortei. Acho que já vai fazer uns quatro meses. Tem mais. Tá? Então, tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da abertura da caixa, tá? Então, me acompanhe no próximo vídeo, ok? E um abraço pra vocês e até a próxima. Então, ficam aqui, viu, ó. E é bem cheirosinho. Gostei, gostei. Com as novas revistas da Natura, tá bom? Os produtos também são maravilhosos. Então, gente, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.